O treino hoje foi tão bom que eu saí andando assim da academia. E muito larga atrás. Começo fazendo meu aquecimento, duas séries de 15 repetições, com uma carga leve. Depois três séries de 10 repetições, chamadas de séries principais. Eu cogitei usar a máquina de elevação pélvica, só que não deu muito certo, porque minha lombar não ficou na máquina. Eu preciso de uma mini academia, vamos fazer um baixo acenado? Aí eu fiz três séries de 10 repetições. O próximo levantador romano da morte, vulgo RDL, também 3 de 10. Depois de muita fofoquinha, aquele fofoca e treina, fui fazer o coice na polia. Três séries de 10 repetições pra cada lado. Pra ficar com um glúteozão, faço abdução de quadril na polia. Três de 10 pra cada lado. E é bem humilhante, porque eu uso três bloquinhas só. Aí eu resolvi finalizar meu treino puxando barra. Eu só fiz de zoeira mesmo, quatro reps. Porque pra finalizar, eu faço a panturrilha, que é a cereja do bolo. É a farofa do churrasco. É o arroz e feijão, entendeu? É o chantilly no bolo. É a finalização do shape. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.